E olha, a gente vai receber aqui, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o Major Aldivan Nunes, da Força-Tarefa da Polícia Militar. Bom dia, Major Aldivan, que já sempre participa aqui do programa Linha de Fogo. É um prazer recebê-lo ao vivo aqui em nosso programa. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Sempre que nós estamos aqui passando as informações para o seu programa. E devo lhe dizer que é um prazer estar aqui para contribuir com as informações aqui para toda a sociedade. Major, nós tivemos no mês passado a Operação Janeiro Seguro. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse trabalho que foi realizado pela Força-Tarefa. Tiveram realmente muito êxito nessa operação, Major? É, com certeza. Janeiro Seguro foi uma operação integrada por determinação do nosso secretário de segurança, Fábio Abril, que integrou as polícias militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, a perícia. E nós tivemos aí um mês de operação em vários pontos da cidade, em locais diferentes. Também utilizamos também os nossos policiais especializados, o Bópio, o Rony, o Canil. Ou seja, nós tivemos um resultado bem proveitoso. Foram mais de 1.200 policiais empregados nessas operações. Fizemos 20 operações durante um mês. Conseguimos recuperar aí, só para você ter uma ideia, a gente conseguiu recuperar aí sete armas de fogo, dentre elas dois fuzis, né, que foram recuperados pelo Bópio e pelo Greco. Operação integrada, mais de 60 quilos de entorpecentes, aí junto com o pessoal da DEP, a gente de forma integrada. Ou seja, essa operação Janeiro Seguro foi um sucesso. Conseguimos baixar o índice de criminalidade aqui em Teresina, no nosso setor de informática, juntamente com o setor de estatística, está nos fornecendo essa informação. O certo é que a gente deve dizer que essa operação Janeiro Seguro foi um sucesso. Já estamos planejando a operação Fevereiro Seguro para daqui para sexta-feira, a gente vai lançar a operação Janeiro Seguro dos moldes que aconteceu no janeiro. É, Major, essas operações, elas ocorrem em todas as regiões, né, isso de Teresina. E qual é a área mais crítica aqui da capital piauiense? Bom, essas operações, a gente fez essas operações devido às manchas vermelhas, que nós chamamos onde acontece o maior índice de ocorrência aqui em Teresina. E nós tivemos, no mês de janeiro, os índices de ocorrência tanto na Zona Sul como na Zona Norte, precisamente ali na região da Santa Maria da Codipe, ali no Angelim, para morar. E a gente intensificou exatamente o nosso policiamento, as nossas blitzes, as nossas abordagens, em horários diferentes. É bom frisar que a gente, às vezes, começava a operação 8 da manhã, terminava 10 da noite, no outro dia começava 2 da tarde, terminava 2 da manhã. Ou seja, os horários que, índice de criminalidade de ocorrência, a gente estava atuando em cima dos horários e em cima dos locais para proporcionar aí a segurança e a tranquilidade ao cidadão aqui de Teresina. O senhor falou que vai iniciar um fevereiro seguro, né? Até porque também estamos nos aproximando do carnaval, aí sabemos que muitas ocorrências, infelizmente, podem acontecer. O que a polícia está preparando, de fato, para esse momento do carnaval? Bom, nós estamos aí já... Hoje, a gente já vai sentar o secretário de Segurança, Fábio Aluil, ele já quer lançar amanhã um fevereiro seguro, porque a gente não para, o policiamento não para, nós empregamos aí mais de mil policiais e, com certeza, fevereiro seguro, esse número aí vai dobrar de policiais aí nas ruas de Teresina por conta das prévias carnavalescas. Agora, nesse final de semana, a gente já vai ter algumas prévias carnavalescas, tanto na zona norte como na zona leste e a gente vai empregar o nosso policiamento exatamente nessas prévias carnavalescas para que não aconteçam essas ocorrências, para que não aconteça nada de anormal na prévia e que o cidadão vá curtir o carnaval aqui em Teresina de maneira tranquila, que fique em paz, porque o policiamento vai estar postado lá exatamente para manter a segurança e a tranquilidade. Quais são os tipos de ocorrências, assim, mais comuns que a polícia militar termina registrando? Bom, as ocorrências mais comuns nesse período de carnaval é exatamente a questão do furto de celular. Mas, para isso, a gente está preparando, o secretário vai lançar na sexta-feira o PROTEGE, que é a questão do celular, que vai dar uma orientação para o cidadão como utilizar. Mas a gente, como policial militar, a gente orienta também a população nessas prévias carnavalescas com grande concentração de pessoas. Quando for utilizar o seu celular, que você o faça de maneira segura, vá para um local claro, fique perto de um agente de segurança, porque você vai estar utilizando o seu aparelho de maneira segura e, com certeza, não vai ter ninguém para lhe furtar. Nós estamos nos aproximando do coço, né? Que é um grande prévia carnavalesca que acontece aqui em Teresina e já vai acontecer no próximo dia 15. Quais são os planos de segurança, especificamente, para esse evento, Major? Bom, a gente já alinhou esse planejamento para o coço, já com o pessoal da Fundação Cultural Municipal aqui de Teresina. A gente vai aplicar no coço mil agentes de segurança, ou seja, são mil policiais trabalhando no coço. Nós iremos montar o centro integrado de segurança no coço já a partir de 8 horas da manhã do dia 15, nós já estaremos lá funcionando com uma delegacia, com um posto de comando da Polícia Militar, do bombeiro, da S-Trans, ou seja, nós vamos aplicar na avenida, no dia do curso, 20 câmeras de segurança, que vão estar monitorando todo o corredor da folia, também na chegada, na saída da população. Então, a grande novidade desse ano é que o pessoal da Secretaria de Justiça vai estar conosco trabalhando no dia do coço, vai trazer o seu banco de dados para a gente, vai estar ali integrado com a gente para quê? Para que qualquer monitorado, qualquer fugitivo, se for reconhecido pelas nossas câmeras de segurança, pode ter certeza que ele vai ser preso e vai ser recambiado imediatamente para a penitenciária. Também terá drones circulando pelo evento? Nos anos anteriores a gente percebe isso, né? Sim, sim. Nós temos já, o Secretário de Segurança fez um curso aqui no Piauí, já no ano passado, meados de novembro, dezembro, de policiamento de drone. E nós vamos utilizar exatamente esses policiais que foram formados, nós vamos utilizar agora no curso, vamos aplicar quatro drones sobrevoando toda a área do curso, estacionamento, shopping, os rios, ou seja, o curso pode ter certeza que vai ser todo monitorado, todo seguro, que vai ter um grande aparato de segurança para proporcionar a tranquilidade ao cidadão que vai curtir o curso aqui na nossa capital. O bandidinho que estiver pensando que vai tirar a onda lá pode se dar mal, né, Major? A nossa missão como policiais militares, como policiais civis, é manter a ordem e a tranquilidade do cidadão de bem. Quem estiver pensando que vai para o curso para fazer furto de celular, que estiver com tornozeleira, que tiver restrições da justiça, pode ter certeza que nossas câmaras irão pegar esses indivíduos, a gente vai recambiar diretamente para penitenciário, porque também no curso nós teremos também mais de 20 agentes de segurança, disfarçados, policiais do serviço de inteligência, se disfarçados no meio da multidão, com a comunicação via rede rádio, para nos informar aquele indivíduo que a gente possa aprender e recambiar. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse, né, para os nossos telespectadores, é o que eles não é legal levar para o poço, a forma, porque muitas pessoas às vezes terminam usando objetos de certo valor, então gostaria que o senhor deixasse dicas para esses foliões saírem para a diversão, mas de uma forma mais segura, né, também. Então, é que o cidadão que for para o carnaval, não só para o poço, mas também para as nossas prévias carnavalescas, que vão acontecer aqui na cidade, que ele não levasse objetos de valores, relógio, cordão, pulseira, na sua carteira não tivesse muito dinheiro, levar o dinheiro suficiente para você se divertir, não levar vários cartões de crédito, estar tendo um cartão de crédito suficiente, e utilizar o celular de maneira segura, perto de um agente de segurança, num local claro, quando estacionar seu carro, verificar lá a trava novamente, porque a gente tem esse defeito de travar o carro e não verificar a trava. Verifica a trava, porque tem muita gente aqui que está aplicando esse golpe de travar a trava do carro. O que eles utilizam para desboquear? Eles utilizam o mecanismo, né, que você ativa o alarme, mas a trava não fica, só dá o barulho sonoro. Então, aquele carro não está travado, porque é que o cidadão vem. É trabalho verificar se o carro está travado, estacionar num local seguro, sempre andar acompanhado, não andar só. E essas são as nossas dicas de segurança, e qualquer coisa, procurar a Polícia Militar, Descapo 190, que nós estaremos à disposição do cidadão 24 horas por dia. Tá certo. Quero então agradecer a sua vinda aqui ao programa Linha de Fogo e continue participando com a gente, como o senhor tem feito. Parabéns pelo trabalho, para toda a equipe, tá certo? Seja sempre bem-vindo, Major. Tudo bem. Nós é que agradecemos aí a vocês pelo convite, sempre que formos convidados, nós estaremos aqui à disposição para prestar os nossos esclarecimentos, porque a melhor coisa da vida é servir, e servir bem o cidadão, e o nosso papel constitucional é esse, prestar segurança e servir bem o cidadão. Obrigado.